Fala rapaziada, sou eu, Márcio Pinto do Pício, estou aqui com o melhor Fabinho do Índio, acesse o canal, se inscrevam, ativem o sininho das notificações pra vocês ficarem ligados em tudo E acompanhem os melhores momentos hoje aqui em Belo Campo, eu já soube também que vai ter aqui, novidade do carnaval, tá quente? Música do carnaval, volta, 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 Fabinho Estamos chegando, primeiro show, emoção, coração tá fervendo, curtam, piscirico, é barril dobrado Música do carnaval, right? Eu tô chegando Devagarinho Humildinho Bem gostosinho Canal Fábio E seu canal de entretenimento Chega e arrepia tudo, velho É pra isso Chega e arrepia tudo, meu Deus Ai, que energia Levanta as duas mãos aí Levanta a mão aí Pro lado, pro outro, pro lado Esse é Salvador Esse é meu povo Boa tarde ao povo de casa Hoje é sem conversa Sim Foram me chamar Eu estou aqui Arrepiou tudo Foram me abandu Eu vim de lá Eu vim de lá Pequenininho Mas eu vim de lá Pequenininho A partir de agora em todo mundo A gente vai sair dessa Vamos cultivar a fé O mercado, o movimento, o entretenimento precisa voltar Eu vim de lá Contando Foram me Foram me chamar Eu estou aqui Poram me chamar Eu estou aqui Eu vim de lá Eu vim de lá Pequenininho Mas eu vim de lá Pequenininho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão Devagarinho Comigo sempre Eu sempre fui obediente Mas nunca pude resistir Foi numa roda de zamba Chutei minhas bandas Pra me distrair Quando eu chegar Quando eu chegar Eu terei muito O que contar Oh, padre Eu não se exanque Eu nasci do samba E não posso negar Foram me Foram me chamar Eu estou aqui Poram me chamar Eu estou aqui Eu vim de lá Eu vim de lá Pequenininho Diz aí! Mas eu vim de lá Pra quem morreu Alguém me avisou Pra pisar nesse chão Devagarinho Canal Fábio Tuívio No seu canal Chaca, rapa, né? Cadê a torcida do Bahia? Cadê a torcida do Vitória? Alô, galera do Recôncavo! Cachoeira, Santa Mara, Salmara Eita, clube! Vamos ralar o coco! Vamos ralar o coco! Vamos ralar o coco! Vai! Ralar o coco! Quebra! E ralar o coco! Rodinária! Ralar o coco! E rala, 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 rala E rala, 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 rala E rala o coco E rala o coco, a dinária Sim, foi agora que eu cheguei, dona Eu quero ouvir Foi agora que eu cheguei, dona Chegou o piscirico Foi agora que eu cheguei, dona Por onde agora em que eu cheguei Eu não sou daqui Eu não tenho amor Sou piscírico De São Salvador Mas eu não sou daqui Quem tem axé? Quem tem axé? Quem acredita no axé? Levou a mão! Emergiu! O marinheiro, o marinheiro Que te ensinou a navegar Vendo o balanço do navio Vendo o balanço do mar E lá vem, lá vem Como ele vem, parceiro Todo de branco E lá vem, lá vem Galera do engenheiro tá aí também Todo de branco Quebra! Tá de shortinho Tá de shortinho Tá de shortinho Tá de shortinho Iá, 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 iá Quebra! Mais só já Pegado o balanço decline Vamos pegar o balanço do balanço lose Esse é o samba de roda da Bahia Liga do balaio grande Eu não sou daqui Eu não tenho amor Sou da Bahia Genuinamente criado na Bahia Eu não sou daqui Eu não tenho amor Galera de casa, todo mundo chamando Todo mundo chamando Tá de shortinho Tá de shortinho Tá de shortinho Tá de shortinho Olha as sereias E... Sereia, sereia, quebra Sereia, sereia Sereia, sereia Mufranas Eu nunca vi quebra em givé Sereia, sereia Eu nunca vi quebra em givé Eu nunca vi quebra em givé Sereia, sereia Bota o cavaco e molho Cavaco e molho Meus amigos Da câmera Galera de casa É tanta saudade do povo da Bahia É tanta saudade por essa banda Que tem história com a Uquiranas Que eu queria que você filmasse O amor Que tá lá do outro lado Ali, ó Filma ele ali Levanta a mão aí, Nico Filma ele Porque ele faz parte disso Filma ele Porque ele faz parte disso Filma ele Tá filmando? Tá filmando? Quebra aí Quebra de guri Vai, 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 vai Alô, bola, alô, tíquia Joga as mãozinhas pro lado, pro outro Balança pra ficar gostoso Eu sou Márcio Vitor, chegou Agora vai ficar gostoso Joga as mãozinhas pra lá E siga gostoso Esse é o fim, se acabou de chegar A mão tá só de rir Vai no céu, vai no chão Alô, galera, no chão, com o pai do Ospé do Jamaica Vai no céu, vai no céu Eu quero ver vocês, quero ver Vai no chão, chão, chão É que é isso, velho E pega no dedão do pé Eu quero ver quem nessa pandemia tá bem na coluna Quem não ficou sentado o tempo todo Quem fez exercício nessa pandemia Tanto exercício na academia como aquele exercício Pega no dedão do pé do céu, vai no chão Vai, delícia Foi uma boneca, foi uma boneca Foi uma boneca, olha aí Foi uma boneca Sereia, sereia, sereia Vai, delícia Vai, delícia Vai, delícia Eu nunca me tentarei alomar Alô, galera Alô, riachão, alô, riachão Sim, não se aborrença Moço, tua cabeça grande Vem não sei de onde fica que não vai pra lá Esse negócio da mãe feita seleteira Vixe só uma madeira com a mamãe outro lugar Xô, xua, cada macaco do seu galho Xô, xua, eu não me penso de sambar Xô, xua, é o piscirico da Bahia Xô, xua, eu venho de qualquer lugar Xô, xua, cada macaco do seu galho Xô, xua, eu não me penso de sambar Xô, xua, o piscirico da Bahia Xô, xua, cavaquinho e molho Xô, xua, cavaquinho e molho, 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 molho Mexendo, mexendo Galera, bota a mãozinha na cabeça Quero ver! Bota a mãozinha na cabeça Quem é forte aí, levanta a mão Quem é forte, levanta a mão aí Bota a mãozinha na cabeça E bote a mãozinha na cabeça Agora mexa, vá, mexa, vá, mexa, vá Mexa, vá, mexa, vá, mexa, vá Rapaz, me disseram assim, Márcio A galera hoje é mais devagar Mas eu não tô vendo isso não Eu não tô vendo, tô vendo De novo no chão, no chão, vai E vai no chão, 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 chão Ai, meu Deus do céu As mulheres, as mulheres Mulheres na frente do capu do carro Na frente do carro, na frente do carro Isso, vai, vai Pega no carro, pega no capu Pega no capu Pega no capu do carro Pega no capu Pega no capu do carro Agora, um, dois, três Agora, um, dois, três Tem mulher retada aí? Tem mulher retada aí? Quem manda? São os homens ou as mulheres? Os homens ou as mulheres? O samba vai subir E vocês vão botar eles no lugar deles agora Um, dois, quebra, quebra, quebra Canal Fábito Indro No seu canal de entretenimento Pedindo pra morar Quem gostou, dá um grito Já, já, já Já, já, já